O EGO a serviço do aprendizado na graduação. Veja como foi adaptado em uma atividade para alunos de engenharia. Eles aprovaram! Nós tivemos uma aula prática no sábado, na disciplina de sistemas de produção, onde o professor explicou todo o sistema Toyota dividindo a turma em dois grupos, onde a gente teve que montar através de pecinhas de Lego fazer uma linha de produção de vários sistemas. Apareceu a história, poxa, por que não usar o Lego, né? Todo mundo conhece, parece aquele brinquedo que todo mundo gosta de mexer. Então tá, então vamos trabalhar com o Lego. E a partir disso, comecei a pesquisar alguns materiais na internet, até de uso de outras pessoas com essas peças. Buscamos o pessoal que já tinha utilizado, trocamos informações, demos uma mexida nisso, vamos dizer assim, demos a nossa cara para a metodologia e aplicamos aqui para os alunos. Então a ideia era tentar trazer de uma forma prática os conceitos que a gente conseguia, que a gente vê em aula. Então esse foi o grande propósito de fazer essa aula simulando um sistema de produção real, só que dentro de sala de aula. Na primeira rodada que ele definiu, o estoque estava todo bagunçado, as linhas, as ordens de produção totalmente desconexas e a gente não conseguia entregar o produto para o cliente. Depois disso, começamos a aplicar um sistema 5S, organizando nosso almoço xarifado, e nisso a gente conseguiu produzir mais, mas não conseguia entregar as peças para os clientes da mesma maneira, pela desorganização do processo. Começamos a trabalhar em cima do processo, melhorando através do sistema de Kanban, e com isso a empresa começou a dar lucro, diminuindo o estoque, e com isso atendendo toda a demanda que o cliente solicitava. O grande valor é o seguinte, muitas vezes o aluno não tem a possibilidade de, na vida dele, na vida prática dele, no trabalho dele, poder mexer em toda uma linha de produção, em todo um sistema. E ali a gente cria uma situação com dados coletados da vida prática real, coloca na frente deles, e a única diferença é que em vez de máquinas e peças de grande porte, a gente está trabalhando com peças pequenas e pessoas em torno de uma mesa. Mas o nível de dificuldade encontrado tenta simular justamente a da vida real. Então o que a gente quer? É que eles peguem esses conceitos e consigam levar para o trabalho deles. Se já foram testados de uma maneira prática, na hora de utilizar na vida real eles ficam um pouco mais fáceis. A melhor frase que eu ouvi de um aluno, eu acho que para traduzir isso foi, poxa, agora deu para entender como é que a coisa toda se encaixa. Obrigado. 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 Obrigado.